No episódio anterior, ele está se transformando em Hulk. Só me faltava essa... Blade! Eu tô viva! Eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou bem. Pode ficar tranquilo. Mamãe, eu tava muito chateado, eu tinha te perdido. Vanessa, deu certo? Ele acreditou? Vanessa? Como assim? Ah, desgraça, deu merda. Seu cu! Você tá me traindo com ele, sua desgraçada. Mas como assim, Wade? Claro que não, que absurdo. Tá fumando maconha, Deadpool? Esqueceu que eu sou casado? Casado? Tu nem sabe nem tanto a mulher, essa desgraçada. Seu desgraçada, é claro que eu sei onde ela tá. Ela foi evaporada por Thanos. Peraí. Eita miséria, eu tinha esquecido? Peraí. Então essa menina tá solteira? Oi, gracinha. Pode me passar seu número? Você tá dando em cima da minha mulher, seu merda? Pelo que eu sei, a moça tá disponível, jovem. Wade, você terminou comigo? O quê? Mas é claro que não. Mas ela tá namorando comigo. Ah, é? Meus parabéns, Peter. Que Deus abençoe a união de vocês. Droga, cheguei tarde demais. Que merda é essa, caceta? Tudo bem, Wade. Tudo bem. Eu te entendo. O que eu fiz o imperdoável, eu vou sair da sua vida. Vanessa, não é? Vamos? Vamos passear pelas teias? Eu vou te mostrar o topo do Empire State Building. Já chega! Vamos parar com essa coelha assada. Vanessa, solva aqui no helicóptero. Vamos embora dessa merda. Acabou o combustível do helicóptero, Wade? Quase não consigo pousar. Merda! Então vamos de Uber. Bora, vem logo. Mas e minha família, Deadpool? Meu amigo, eu quero ir de sua família. Vai pra casa da desgrama. Seu desgraçado, você me deve isso. Meu Deus, eles dois estão viando o Hulk. Nem me olha assim. Dessa vez eu ganhei. Não foi o que pareceu. Então quer dizer que você agora também vira Hulk. Esse ôterista fuma maconha cada episódio que passa. É, esse desgraçado só não escreve um final feliz pra mim. Eu só me arrombo nessa merda. Meu amigo, você merece se arrombar mesmo. Vanessa, vamos embora. Vamos chamar Uber. O Uber da gente está chegando, Vanessa. Para só, meu velhinho. Eu não quero nunca mais ver a cara de vocês. Não me ligue, não. Não me ligue, não. Não me ligue, eu dei a tenda. Rapaz, eu nunca tinha visto um Uber carreta. Cacete, é uma carreta. Bora, Vanessa. Que sorra é essa? O carro está possuído, Deadpool. Isso é alma do inimigo, a Ave Maria. Ô, meu santo Antônio Rufão. Você é Deadpool Weetweep? Hein? Você é Deadpool Weetweep? O quê? Weetweep? Que merda é essa? O meu nome é Optimus Prime, líder dos autobundas. Eu venho em uma missão especial. Autobundas? Cacete é essa? Eu disse Autobots. Você disse autobundas? Disse mesmo. Com certeza eu não proferi tal palavra, fraco humano. Você disse autobundas. Deixa eu falar merda. O meu nome é Optimus Prime, líder dos autobots. Eu venho em uma missão especial. Salvar bundas? Desculpa aí, amigão. Ninguém ainda é interessado nessa merda. O seu planeta corre perigo. E a única forma de salvá-lo é encontrando o cubo, o Allspark. Encontrar o cubo sou... Esse robô consegue ser mais tarado do que você, Peter. Mas eu não sou tarado. E eu não sou boiola. Peraí, não, peraí. Ih, rapaz. Agora eu sei que esse robô veio buscar Wolverine. Eu sempre suspeitei. Cala a boca, seu merda. Eu sou hétero. Você é Wolverine. Eu consigo trazer a sua família de volta. Consegue? Como? É mentira. Você vai acreditar nele? Eu consigo. Me diz como, droga. Hackeando a manopla de Thanos e revertendo tudo isso. Ué, só isso? Então vamos nessa, eu topo. Peraí. E o que acontece com minha mulher? Eu posso manter todos vocês a salvo. E você consegue rastecer a Thanos? Consigo, sim. Então, bora, minha amiga. Desliza, desliza. Eu farei isso. Mas vocês terão que me ajudar a salvar este planeta depois disso. Ué, negócio fechado, meu amigo. Bora? Então vamos rodar. Peraí. Se eu estará no perversinho de merda, aquele desgraçado estará no corpo da minha mãe morta. Eu posso começar a hackear? Hackeia logo essa merda. Iniciando o hackeamento. Que merda está acontecendo com a minha mãe? Resetando tudo em 3, 2, 1. Wolverine? O Nenau, está todo mundo ali? Cacete, deu certo. Deadpool, finalmente esse dia chegou a minha família! Minha família! O meu nome é Optimus Prime. E eu envio essa mensagem para todas as estrelas do universo. Podem invadir a Terra. Eu neutralizei todas as ameaças. Não perca o próximo episódio da Dipoiva, Verene.